Não importa o gênero, etnia ou classe social, uma coisa é certa, todos nós vamos envelhecer. Nós nascemos, crescemos e começamos a perder, depois de atingir um pico, nós começamos a perder funções dos órgãos. Vai perdendo a capacidade respiratória, nós vamos perdendo a capacidade de produzir insulina, de filtrar através dos rins, a urina. Só que nas mulheres esse processo começa mais cedo, segundo uma pesquisa feita pelo Centro de Envelhecimento Saudável da Universidade de Copenhague, na Dinamarca. O estudo analisou 33 milhões de laudos de biópsia de quase 5 milhões de pessoas de todas as idades. A conclusão é que o envelhecimento começa aos 19 anos nas mulheres, enquanto nos homens, os primeiros sinais só aparecem por volta dos 40. A hipótese mais provável, segundo os pesquisadores, é de que esse processo pode estar associado aos hormônios. Uma das grandes diferenças homem-mulher é nos níveis de hormônio, estrógeno maior na mulher, testosterona maior no homem, mulher tem um cromossomo Y a mais. A boa notícia é que o envelhecimento depende muito mais do ambiente em que estamos inseridos do que da nossa genética, ou seja, é possível fazer com que esse processo seja menos desgastante. Porque a gente sabe que o envelhecimento depende 20% da genética e 80% do ambiente, o que é uma boa notícia, né, porque é mais fácil controlar o ambiente do que a genética. Bom, o que é um ambiente saudável? Todo mundo sabe, né? É você fazer exercício físico, não ter sobrepeso, ter uma alimentação saudável. Com bons hábitos, os cabelos brancos e os anos acumulados na RG serão apenas consequências do tempo. A Lela, de 68 anos, é prova disso. Cozinho todos os dias, não faço fritura, gosto de caminhar bastante, costumo fazer trilha na natureza. Se não fosse os aniversários, eu tinha quase convicção de que não estava velha.